Fala aí pessoal, beleza? Bem ainda mais vídeo gasta hoje, mais um dia no CSGONET, código pombo ativo aí pessoal, 40% de bônus, brindezões aí, estão sendo restocadas as entregas, já começaram aí algumas entregas, vão começar agora, a loja tá praticamente pronta lá, as lojinhas de skins, lembrando quem não preencheu o formulário com o nick da Twitch, me manda lá no Discord pra me atualizar ou reenvia o formulário pra você receber coins lá, pra você pegar o gift card na hora, vai ser tudo automatizado agora, beleza? E mano, tamo hoje aqui com 2 mil bônus points, e vamos abrir hoje bônus points aqui, que nem louco, bora lá então cara, vamos abrir aqui muitos bônus points, operations, e vamos, cara, 10 operations aqui, tá meio lagado, creio que seja minha internet, vamos ver aqui, é, P250 cartela, se move, visions, cara, nada muito bom velho, 87, Não, nada muito bom, mais 10, bora lá Na verdade foi bem ruim, 380, normalmente ele bônus points quando é 50% a Glitter God, agora deu bom, 300, deu 100%, então recuperou a passada, tá ótimo Cara, acho que vai dar pra abrir mais 2 ou 3 vezes, 2 dá certeza, 3 eu não sei, e 10, cara, não deu bom, ruim pra caramba, 125, mais 10, vamos ver aqui Tá, deu bom, deu bom, deu bom, essa daqui deu bom, 300 dólares pra ele, 470 dólares, 96, 269 é a Masterpiece, cara, isso que absurdamente aumentou de preço Tudo aumentando de preço aí por causa do CS2, cara, absurdo, velho, absurdo mesmo Vamos lá, mais 10 Não vai dar pra abrir mais 10, mas vai dar pra abrir mais 5 e mais 4 Tá, cara, não veio nenhuma faca nem nada, mas veio umas skins, cara, tá interessante Vou abrir modo rápido agora essas últimas aqui E... 5, 70, tá E modo rápido Não veio nenhuma faca nem nada, mas, cara, com 2 mil bonus points nós fizemos aqui 1.500 dólares Cara, tá bom demais, tá bom demais, velho Não vou reclamar, cara Bonus points aí foi uma conversão muito boa mesmo, velho Mano, tá meio lagado, achei a minha net, pessoal, me desculpe, velho Uma net caiu e a outra tá lagada, tá foda mesmo Cara, vamos começar abrindo aqui 10 samurai, esses 2 mil dólares Mano, a gente tem lá, tem 2 mil dólares aqui com 40% ali, uns 1.400 e tal 2.500, nosso objetivo é sair com uns 3 mil dólares aqui hoje então Se a gente conseguir 3 mil dólares, tá nice, é profit Com o bônus ali já praticamente foi profit ali, que é com uns 40% ali mais Vamos tentar sair com o profit em cima do profit 2.97, gastamos 3.53 Tirando os 40% ali que você gasta, que você ganha de bônus Seria uma caixa que deu profit 40% é sempre pra ajudar você sair ali no profit ali em cima do que ele postou Então foi profit sim, cara 272, pagou os 40% de novo ali, então Vou continuar nela Vamos aí, só samurai Agora eu acho que não pagou 211, agora não pagou Com os 40% ali deu prejuízo Vamos então agora de... Cara, vamos gastar... 30... Cara, vou gastar 100 dólares nessa caixa aqui Se vir uma, é lua Vamos ver Não, em 70 Veio uma butterfly, moleque Pessoal, essa caixa é muito boa Cara, pra quem viu o vídeo do Choropim do Mike gravando lá, cara Eles pegaram 3 facas em 10 dessa daqui Mano, essa caixa é muito boa, pessoal Compensa muito É a caixa mais roubada do site Absurdamente essa caixa, velho Se você tiver um pouquinho de sorte aqui Se tiver um saldo pra gastar ali, mano Recomendo muito Tamo no profit já por causa dessa butterfly, velho Só essa butterfly ali Ó, outra faca Mano, que caixa roubada, velho What the fuck, velho Mano, essa é a caixa mais OP Overpower do CS GONET Essa é a... Cara, é a melhor caixa que já lançou até hoje no CS GONET Na minha opinião, cara Muita gente ganhando faca nessa caixa, velho É uma caixa... Cara, na moral É uma caixa foda-se, velho Que caixa boa, mano Se você tiver um pouco de sorte aqui, cara Você faz muita... Ó lá, mais uma butterfly, cara Quebramos o site Quebramos o site Quebramos o site Mano Bora lá, velho Bora lá Bora lá Que caixa OP Cara, eu vou gastar todo o saldo aqui, pessoal Na moral Eu vou gastar todo o saldo nessa caixa Foda-se Pegamos duas butler A gente já tá no profit Se não vier mais nada Nem 700 dólares A gente já tá no profit, cara Vou gastar tudo aqui Que caixa over... Cara do céu, velho Que caixa roubada, pessoal Meu Deus, velho Vamos gastar tudo aqui, velho Quase Mano, a gente tirou uma faca de... Duas facas de mil Uma de 800, cara Foi isso mesmo, cara? Não tô ficando louco Duas facas de mil, cara What the fuck 1300, cara Eu tinha... Mano Meu cérebro até bugou, pessoal De tanta faca Que a gente tirou ali, cara Foi absurdo isso aqui, velho Três facas, velho Na moral mesmo, cara Mano, a gente tá num profit absurdo A gente deve tá com os... Cara, só nessa caixa A gente tirou 3.200 dólares A gente deve tá com 5.000 dólares No inventário, cara A gente pode abrir essa caixa E gastar tudo esse saldo aqui, ó Podia sair daqui agora No profit maroto A gente pode abrir essa caixa aqui Até o final Que se não vir nada Ela já se pagou, tipo 4 aberturas Se tivesse abrido 4... 3.000 dólares dela ali Tá ligado? Mano Que caixa é aquilo? É... A porcentagem de ganhar as facas é baixa Não é alta É uma porcentagem baixa Porém Eu tô vendo muita gente Ganhar essas facas aqui, cara Ela é tipo uma meninge Só que, claro que é Pra quem tá com um saldo maior Pra quem quer arriscar Quem tem um dinheirinho ali Quer arriscar, tá ligado? Porque a porcentagem é baixa Mas, cara Se a pessoa se gasta 30 dólares E vem 1.200, cara Tipo, é absurdo, tá ligado? E realmente tá vindo, velho Mano, queria tirar uma carambite agora, hein, velho Essa carambite aqui, velho do céu Seria Odrin A Talon também 500 dólares aí, ó Mas se vier a Flip também não reclama 300 dólares Nada Nenhuma das facas é ruim, cara Provavelmente não vai vir mais nada Tipo, a gente já gastou toda a sorte aí do ano, cara Esquece de ganhar na loteria Depois disso daqui, velho Cara, você tem ideia? Tipo, foi 30, 60 Cara É 30 dólares ali em 1.200 Tipo, é um absurdo, velho 40x, velho É um profit muito absurdo, velho Com o bônus, então, é maior ainda esse profit E o brinde, então Bora, mais 10 Mais 10 Mais 10 Se viesse mais uma faquinha aqui no final, seria o estouro, tá? Tá, tamo no profit Já foi o estouro, mas CBS, cara Cara do céu 4 facas Em uma caixa essa daqui E era pra me ter parado Ganhar as 3 facas ali, velho Era parar Pegar esses 900 dólares que tinha ali Abrir outra coisa Porque já era profit Já tiraram aqueles 900 Eu tirava pelo menos uns 600 ali Em outras caixas E tava o estouro Mas eu quis arriscar aqui Porque Vamos sacrificar um pouco Já que a caixa Deu muito bom, né? Quem sabe vem mais uma, cara Quem sabe, velho Mas é uma sorte uma vez na vida, velho É aquilo Porém, se você quer arriscar aí Você tem sorte, mano Compensa, velho Compensa Vamos ver Olha a carambite ali, velho As últimas duas? E agora? Só que não Mano, temos um inventário aqui Temos um inventário aqui 5.700 dólares Cara, absurdo Absurdo É muito profit Só essas 3 facas Que a gente ganhou ali Dão 3.400 dólares Cara Absurdo Que a gente conseguiu de profit Hoje no CSGONET aqui Essa é a caixa mais overpower É a caixa mais roubada Essa daqui não Essas caixas aqui São as caixas mais absurdas Que já vieram pro CSGONET Até hoje Em todos esses 5 anos Que eu gravo aqui, cara Nunca tinha visto algo Tão absurdo Que nessas caixas As meninges de ação Muito boas Só que essas caixas aqui É um absurdo, cara Pra quem tem dinheiro E tem sorte E quiser arriscar aqui Cara, dá pra multiplicar dinheiro Tá ligado? É um absurdo, cara Eu vou... Cara Eu vou fazer muito mais vídeo Nesses caixas aqui É isso então, pessoal Valeu Código Pomba É nóis Fui